Veneranda hoje não está mais na política, mas tem uma ONG apoiando crianças aqui no Ceará, é isso mesmo? Como é que está isso? Nós estamos aí preparando a garantia do futuro, mas quando a gente investe na criança, a gente pode estabelecer alguma coisa. Principalmente quando nós estamos lá no território da paz, que é o Bom Jardim, o grande Bom Jardim, estamos situados lá no próximo cemitério do Bom Jardim, 190 crianças assistidas, e são aquelas que cantam lá no Natal de Luz, fazendo o brilhantismo do Natal aqui em Fortaleza. Esse trabalho tem quanto tempo? Já tem oito anos. E o apoio? O apoio é dos amigos, igual o Elan de Lima e outros que nos ajudam, principalmente com o incentivo. Veneranda é política, abandonou? Política não abandonei, eu faço política todo dia, lá com as crianças, fazendo a questão que o governo não faz, que apoia a infância e a juventude, e a política dá para a gente atribuir e vincular os nossos votos no futuro. Você tem apoio do governo, prefeitura de Fortaleza, no trabalho? Muito pouco, muito pouco, e eu também não quero envolver muito a questão política, porque a gente perde muito o tangencial do social. Você foi vice-estado em Ziente, como é que você veio lá querendo voltar aí à prefeitura? É que ela se dê bem, que Fortaleza seja a capital do mundo.